Aí galera, instalação das barras aqui ó, o único lugar que tem que fazer um furo é aqui ó, no tirante Não tem que cortar nada do carro, tá vendo? Não pega em nada, tá? Ó, fica longe de tudo, não pega em nada, não precisa cortar um pedaço do câmbio, não precisa fazer nada Tá? Fácil de instalação e extremamente resistente, tá pessoal?